Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim indicar pra vocês mais 5 filmes de animação tops assim da Netflix pra você poder assistir. Já aviso que esse vídeo não tem spoilers, pode assistir ele tranquilamente. E claro, não se esqueça de dar aquele apoio bacana no Maratonano pra gente chegar a 100 mil inscritos, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? O primeiro filme que eu venho recomendando aqui pra vocês é o filme Viagem ao Topo da Terra. Não confundir com Viagem ao Centro da Terra, esse é outro filme que eu já listei aqui no canal. E esse filme é baseado na série de mangá do Jiru Taniguchi, onde a gente acompanha a história do jovem fotojornalista Fukumachi. Que ele acaba encontrando toda uma câmera ali que pode mudar a história do montanhismo. Isso leva ele a se juntar com um alpinista misterioso que todo mundo achava que tava desaparecido há anos, chamado Rabu. A entrar em um todo mundo ali de montanhismo, cada vez mais em aventuras mais perigosas até chegar ao cume dos deuses. Esse é um filme maravilhoso, extremamente contemplativo, saiu há pouco tempo na Netflix no momento que eu tô gravando esse vídeo. E vale muito a pena assistir, principalmente pra você que curte animações tops na Netflix. A próxima animação que eu venho recomendando aqui pra vocês é Serpente Verde, uma animação chinesa na Netflix muito boa. Onde a gente vê a história da Shao King, uma menina que ela quer libertar as irmãs ali das garras do Farrai. Que no caso é o grande vilãozão desse filme. E a gente vai vendo que ela vai pra uma cidade distópica ali junto com um homem misterioso que acaba ajudando ela. E a gente vai vendo nessa animação de 2 horas e meia, ou seja, uma animação bem grande pra você que curte um prato cheio. Ela passando por todas essas calamidades e crescimento pra poder salvar as próprias irmãs. É um filme muito maravilhoso, vale a pena assistir Serpente Verde. E depois, claro, comenta aqui no vídeo o que você achou da recomendação. Em seguida, minha próxima recomendação, se eu não me engano, também é uma animação chinesa. Chamada New Gods, New Is a Resborn. Ele é um nome meio complicadinho assim mesmo, vale a pena. Em New Gods, a gente acompanha ali a história do Li Yunsheng. Que no caso, ele é um jovem que ele gosta de corrida ali. E ele descobre que ele é a reencarnação de um grande guerreiro poderoso chamado Neza. Ou Neza, enfim. Vamos continuar aqui. E agora ele vai usar esses novos poderes dele pra impedir inimigos poderosos. E a gente vai acompanhando essa história incrível, maravilhosa, sensacional. A única coisa que eu poderia pontuar aqui é que a animação poderia ser um pouquinho melhor. Mas ela já é muito incrível. E a forma que tudo foi apresentado ali, junto com uma dublagem excelente. Assiste filme dublado em português, que vale muito a pena. E eu espero que esse filme se popularize aí. E tenha uma sequência, porque vale muito a pena. E New Gods, Neza Reborn. É uma excelente indicação pra quem gosta de filmes animados na Netflix. Em seguida, eu vim recomendar aqui uma animação nacional brasileira. Que tá na Netflix. Muita gente não sabe. E vale muito a pena assistir. Que é um filme chamado Uma História de Amor em Fúria. Esse filme, no caso, ele foi lançado em 2013. É um pouquinho mais antigo. E a gente vai acompanhando a história de um homem que tem 600 anos de idade, aproximadamente. Que nesse filme, ele é dublado pelo Celton Mello. Que tá procurando ali, através das eras, a reencarnação do amor dele. A Janaína. E do caso, nesse filme, é dublado pela Camila Pitanga. E nesse filme, a gente vê ele enfrentando as batalhas de Tupinambá e Tupiniquins. A gente vai vendo a chegada dos portugueses no Brasil. Aí depois tem todas as revoltas, a ditadura militar. E depois vai até 2096, por uma disputa pela água. Esse é um filme belíssimo ali, com a direção do Luiz Bolognese e o Jean de Moura. E é uma animação totalmente brasileira, voltados para adultos ali. Onde a gente vai vendo toda a história do país do Brasil. Então, pra você que é brasileiro e tá assistindo aqui o canal, vale muito a pena assistir. E pra você que é de outros países e fala português, também é uma excelente aula de história. Vale muito a pena assistir. Tá lá na Netflix. Em seguida, a última recomendação que eu venho trazendo aqui pra vocês é Chique Oriore, O Sabor da Juventude. E nele a gente vai vendo um cenário urbano chinês ali com três histórias diferentes relacionadas à culinária, né? A comida. Mas que se interligam entre si ali. E a gente vai vendo histórias de amor, histórias de perda, histórias ali de cotidiano, enfim, de uma vida comum. E são histórias muito carismáticas e que a gente simpatiza com os personagens. São personagens que são humanos, que têm erros ali. E tudo isso com uma animação maravilhosa, que inclusive assista comendo, porque senão você vai ficar com fome nesse filme. E é um filme que no final ele tem mensagens muito positivas ali, tem uma trilha sonora muito boa. E com certeza é um filme maravilhoso, principalmente pra você que curte animações no estilo de anime, que eu tô sempre recomendando aqui no Maratona. Beleza? E isso é tudo, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco recomendações de filmes animados da Netflix. Deixa sua recomendação nos comentários. E se você já assistiu alguma dessas, ou então me manda no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, que eu sempre tento responder lá. Beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.